Música A nova parada do On The Road é na sede da Square Enix, em Los Angeles. Lá, nossa equipe conversou com M. Matsumura Blair, que contou um pouco de sua história com os games, como vê a evolução da indústria e alguns detalhes sobre a empresa. Estou na indústria há quase 20 anos e comecei na SNK com o Neo Geo. Eu comecei por ser uma grande fã. Eu jogava muito, meu irmão também. Tivemos quase todos os sistemas. Eu não sabia que havia uma carreira nos videogames. Isso simplesmente aconteceu. Eu conheci o presidente da SNK através de um amigo e recebi ofertas de trabalho enquanto eu ainda estava na universidade. Depois eu trabalhei na SEG e participei do lançamento do Game Gear. Trabalhei no Genesis e no 32X e alguns novos produtos. Então mudei para a Sony, onde trabalhei com o Playstation 1 e o Playstation 2. Então mudei para a Microsoft para trabalhar com o Xbox Live. Somente há dois anos atrás eu vim trabalhar na Square Enix. Quando eu comecei, isso é embaraçoso, os videogames ainda estavam nos cartuchos. Então vi uma evolução muito grande nos games, na capacidade dos consoles e na experiência de jogo, especialmente na abordagem, com os games online se tornando tão maiores. Uma das partes empolgantes de estar na indústria dos jogos há tanto tempo é acompanhar tantas novas pessoas jogando agora. Minha mãe, na verdade, comprou pela primeira vez um Wii e joga também na Xbox Live com Kinect. Ela está se divertindo muito. Ela nunca jogaria 10 anos atrás. Então eu penso que a experiência nos jogos e os novos games sendo produzidos atendem tantos jogadores de todos os tipos e idades, de acordo com o tipo de experiência que buscam. E eu acho muito excitante esse momento da indústria. Uma razão que torna a Square Enix interessante é que a filosofia da empresa é do estilo espalhar a felicidade a todos, oferecendo grandes momentos e experiências inesquecíveis. E isso não é apenas sobre os jogos tradicionais, mas sim chegando aos nossos consumidores através de outros mercados de entretenimento, como quadrinhos, action figures ou experiência digital. Nós temos também uma ótima reputação na criação de animações de qualidade e filmes. Ou seja, é uma empresa que traz grandes experiências para seus consumidores. Quando perguntamos sobre novos produtos para este ano, Emmys conversou. Eu não tenho certeza se posso contar sobre isso. O que eu posso prometer é que todo ano nos dedicamos para produzir as melhores histórias e as melhores experiências de jogo para os diferentes consoles. E nós tivemos ótimos anos em 2009 e 2010. Estamos para ver grandes lançamentos em 2011, como Dungeon City 3 e Deus Ex Human Revolution. Além de ótimos produtos para PSP, como DECID e The Third Day Birthday. Temos um amplo portfólio, assim como novas franquias surgindo. Aproveitamos para perguntar para a Amy o que é necessário para conseguir um emprego na Square Enix. É uma pergunta difícil, porque temos tantas funções nesse tipo de negócio. Eu acho que estamos sempre procurando por pessoas talentosas que tragam novas ideias, que sejam comprometidas não apenas com nossas franquias, mas com trazer novas ideias para a mesa. Como representante da empresa, eu adoraria novas pessoas interessadas a se juntar em nosso time e ver a empresa continuar a crescer. Puxando a brasa para a nossa sardinha, perguntamos o que a Square Enix planeja para o Brasil. O Brasil especialmente representa uma grande oportunidade. Nos mercados emergentes da América Latina, então, buscamos aumentar o nosso portfólio. Grandes empresas como a Microsoft, Sony e Nintendo veem oportunidades no Brasil. Estamos muito focados no nosso portfólio. É importante ter boas opções com muitos de nossos jogos. Nós estudamos como trazer nossos títulos, na maioria RPGs com muito texto, para o Brasil sem decepcionar os gamers brasileiros, e garantir que terão a melhor experiência possível nos jogos. Matsumura aproveitou a entrevista para deixar um recado para os brasileiros. Obrigada, muito obrigada por serem grandes fãs de nossos títulos. Nós estamos muito empolgados para trazer novos produtos, não apenas este ano, mas também no futuro. Esperamos sempre conseguir servi-los com grandes histórias e grandes jogos. Obrigada.